Música Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do FalaMiau Hoje com um vídeo sobre um assunto muito interessante que a gente gravou um podcast sobre isso De coleções de cartas de Pokémon TCG A gente gravou junto com o Catoplay, o Alan Cruz E ficou um conteúdo muito legal e a gente decidiu fazer algum conteúdo a mais extra Pra complementar aquele podcast que a gente gravou Fizemos um vídeo no canal dele, explicando um pouco mais a fundo algumas coisas sobre estado de cartas E hoje eu vou começar uma série aqui no canal sobre a minha coleção de cartas de Pokémon Eu sou colecionador há um bom tempo já, desde 2002, 2003 mais ou menos E eu coleciono desde a coleção da EX Rubi Safira de Pokémon Só que eu comecei a fazer algumas coleções à parte e eu quero começar por elas Uma muito legal que a gente conversou no vídeo lá é sobre fazer uma Pokédex Imagina assim, você é um treinador Pokémon, você tem que completar Pokédex Você já faz isso em todos os jogos do Pokémon que você joga Então por que não fazer um grande álbum de figurinha, uma grande Pokédex aí Pra você poder pegar e olhar a hora que você quiser, a sensação é muito boa, muito legal Então eu vou começar a mostrar a minha Pokédex pra vocês, beleza? Já não se esqueça, se você curtiu esse vídeo já deixa o joinha aí, se inscreve no canal E siga a gente no podcast, Instagram, canal roxo de lives e é isso aí, beleza galera? Então segue aí, vamos começar Bom, começando aqui galera Primeiro vídeo que eu vou fazer da minha coleção é da minha Pokédex Eu tenho uma Pokédex de Pokémon Inclusive se você tem vontade de colecionar cartas Eu recomendo que é uma coleção legal de fazer Porque vira tipo um álbum de figurinhas A gente comentou muito nisso no podcast do Kato Vou deixar o link aqui na descrição do podcast E também de um vídeo que eu fiz com o Kato lá no canal dele Falando um pouco sobre como colecionar cartas Como avaliar o estado das cartas e coisas do tipo, beleza? Então começando aqui, vou mostrar a minha Pokédex da primeira geração Vocês já podem ver aqui que o Velossauro Eu ainda não tenho a última carta do Velossauro que falta A minha Pokédex, ela é de 3 Pokémon por Pokémon Então assim, vocês vão ver que é uma linha de Bulbasauro Uma linha de Repsauro E uma linha de Velossauro Eu quis fazer assim porque as folhas, geralmente, elas têm 3 espaços Então eu gosto muito de deixar nesse esquema, beleza? Então aqui vocês já podem ver Tem um Bulbasauro da primeira coleção Ele não é First Edition, ele não é Base 7 Essa minha coleção é bem descontraída Eu não preciso que a carta esteja em um estado bom Eu só quero que a carta de uma foto bonita ali na Pokédex E é isso Esse outro Bulbasauro da Pop Series 2 Que é muito bonitinho ele com o outro Bulbasauro Eu acho muito legal Gostei muito desse Bulbasauro da Shine Legends Tem aqui o outro Episauro E eu queria o Venossauro da Base 7 Só que ele já é uma carta bem mais cara, bem mais difícil de conseguir Bom, esses são os Bulbasauros Eu não vou passar tão devagar assim Eu vou mostrando aos poucos pra vocês Espero que vocês conseguiam ver tudo que estão conseguindo Temos aqui o Charmander Eu coloquei essa linha do Charmander, Charminha e Charizard da Generation Que eu achei que ficou muito legal Eu conto uma historinha, né? Que é o Charmander com o garotinho Depois com o garoto já crescido Depois ele mais velho Já um treinador experiente Tem esse Charmander holográfico do Dizitivo Pikachu Muito bonitinho Aqui já temos um Squirtle Então temos aqui o nosso Squirtle O Wartour do Bulbasauro Esse Wartour é um que eu gosto muito de mostrar Porque ele tem uma peculiaridade bem legal Se eu conseguir tirar ele daqui Vai ser sucesso Aqui ó, se vocês observarem bem na carta do Wartourdle Vou focar Aí ó O estágio 1 dele não é o Squirtle Ele evolui do Squirtle Mas o estágio 1 dele é o Wartourdle também Então veio com esse erro de impressão É um sprint, né? Que a gente chama Tem aqui o Blastoise da primeira geração Já guardadinho Os Blastoise do Tinian Com um blastoise muito bonito, muito forte Temos aqui o nosso Caterp Metapal de Butterfree Também algumas cartas bem antigas Essa aqui eu tenho A Widow Kukunebidil Eu tenho uma Bidril Que eu gosto muito Que é essa daqui Gosto de mostrar Porque é uma carta Que eu acho muito linda Da Bidril Ela é holográfica Da FireRedleaf Green E é uma carta bem bonita Ela está em um bom estado até Não está tão errada Apesar da idade Ela é repetida Lembrando que na minha coleção de Pokédex Só entram cartas repetidas Então assim Eu tenho essas cartas da minha coleção Desde que elas sejam de Exo do Safira Para frente Mas na Pokédex Só entram cartas repetidas Essa Kakuna Está muito maneira também Aqui temos o meu Pokémon favorito É o Pidiote Cara O Pidiote é um dos Pokémons que eu mais gosto Vou até tirar aqui Para mostrar para vocês Duas cartas dele Que eu adoro Vocês podem ver que o critério O critério da minha Pokédex É bem cru mesmo Porque eu tinha essa carta Eu peguei numa troca Por nada Está assinado Eu não sei quem que é isso aqui Quem é essa pessoa Mas essa é uma das minhas cartas favoritas Ever de Pokémon Esse Pidiote é muito bonito E eu tenho esse Pidiote da One Phantom Também Que é Ele é metal elétrico Achei muito maneiro Vamos continuando aqui Nós temos nosso Ratatá Essa Ratatá da Rockets Está muito bonitinha Estou passando com um pouco de velocidade Vou parando em alguns Pokémons Mas é mais para vocês verem Se vocês quiserem Vocês pausam no vídeo Para dar uma olhada Espero que o vídeo fique Uma qualidade bem legal Eu não vou pôr Não sei se eu vou pôr minha câmera Acho que não vai ter espaço Para pôr minha câmera Mas qualquer coisa eu dou um jeito E é isso aí Mas Pikachus Eu gosto muito desse Pikachu Ah Minha Pokédex não tem cartas ultra raras Com exceção acho que desse Pikachu Porque Esse Pikachu é muito bonito Eu gostei de colocar ele no centro Não era uma carta cara Era uma carta bem barata na época E Pikachus tem alguns aqui Então É bem legal Temos aqui meu segundo faltante Meu terceiro faltante Que eu não tenho um dinossauro Um blastoide E a Nidopin Está faltando uma Nidopin aqui Temos aqui a Clefable da Jungle A Ninetales da Base 7 O Vumpx do Blaine Tem umas caixinhas bem maneiras Esse Nidoking é da XY Evolutions Bem legal Bem bonito Vai ao plano da Jungle Acho que foi o Ah Esse aqui é uma carta legal que eu tenho Esse vai ao plano Esse vai ao plano É uma carta legal de mostrar Porque Observem que Ela está Evolution d'Ortiri D'Ortiri Está em outro idioma Eu acho que é francês Dance Flo Flo Conheço uma música Que se chama Flo de Lavi Então deve ser francês Mas é uma Vai ao plano de francês De outro idioma Não tenho certeza se é francês Quem souber o idioma dessa carta Coloca aí embaixo nos comunicados Temos aqui Nosso Paras Esse Paras é muito bonitinho Gosto muito dele Está faltando um Venomote aqui Infelizmente Esse Diglit e Stug Trio da Rockets Eu acho eles muito bonitos Aqui temos o nosso Querido Meow Que é o Representante desse canal Aqui Eu tenho o Meow E o Parson da Diango Aqui Muito legal Gosto muito dessas duas cartas Eu tenho o Meow Da Outra Species Noturno Com o Parson Noturno Aqui também O Psyder Que esse Psyder Está muito legal Está muito engraçado a arte dele Eu vou sair daqui do filme Esse Golda Que está aqui Por mérito Ele foi meu deck Um dos meus primeiros decks E eu gostei muito De jogar com ele Era um deck Extremamente barato E muito forte Para a época Por ser um deck Rogue Que levava alguns Metas interessantes Levava Volcanion Na época Temos aqui Temos aqui Esse Growl Muito fofinho Arcanine Eu tenho o Arcanine Promo O Arcanine Do filme Do Pikachu Raíssa Vai pirar Nisso aqui Aqui temos Nossos três Abras Porém Eu não tenho O Cadabra E o Alakazan Da Sabrina Que seriam Acho que as únicas Cartas de Cadabra E Alakazan Lançadas Que faltam aqui Eu não lembro Se tem alguma outra Lançada Mas se eu não me engano Essas duas São bem difíceis De conseguir O Alakazan Ele tem vindo Em formas ultra raras Porque o Cadabra E o Abra Não poderiam ser lançados Por causa do Direito de autor Do Mágico Eu não lembro O nome do Mágico Mas ele liberou o direito Então em breve Talvez tenhamos Cartas de Abra, Cadabra E Alakazan Aqui meus amigos Eu tenho uma carta Que já é um pouco Mais rara Porém Ela está um pouco Danificada Mas temos um Machamp First Edition Mas ela está danificada Então ele não vale Tanto assim Deve valer bem Mas não vale o tanto Quanto deveria Valeria um Machamp Holográfico Bem cuidado Temos aqui Esse Tentapool Uncentrate Acho muito bonita Essas artes Essa Rapidash Eu gosto muito Mais antiga Esse Slowbro Também é Force Edition Eu deixei ele guardadinho Tem Magnamete de Metal Primeiras cartas De Pokémon Metal Saíram nessa Acho que nessa coleção Aqui se eu não me engano Mas tipo Tinha pouquíssimas cartas De Pokémon Metal Na época Esse Magneton Esse Magneton É muito bonito A arte dele Está maravilhosa E ele é Reverse Foil E ele está Em um estado Opa desculpa Estou mostrando errado E ele está em um estado Muito bom Ele não está em um estado Ruim essa carta É da Aquapolis 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 Temos aqui Farfet Doduo Ah esse aqui tem um legal Que conta uma historinha Tipo se vocês verem esse Doduo Com as cartas voando Nessa mesma coleção Que é a Breakthrough Se eu não me engano É Turbo Revolução Alguma coisa assim Tem um outro Doduo Onde ele está correndo E essa foto do Doduo Que está aqui Está no caminhão de entrega Temos aqui alguns Os outros Não tem nada em especial Tem esse Ghast Da Fossil Que é interessante Esse Gengar Que é novo É bem recente Mas é muito bonita A arte desse Gengar Eu gostei demais Tem um Hipno holográfico Da Fossil Primeira edição Galera Estou mostrando para vocês As cartas Algumas eu estou até vendo Que eu nem lembrava Que tinha Ah ele não é holográfico Erro meu Erro meu Tem o Hipno Do Bom Sonho Os Crianças Que é meio perturbador Mas tudo bem Esse Kingler Eu gosto muito Des Kingler É um Force Edition Também O Karp também É um Force Edition Então tem algumas cartas Bem legais Bem bonitas aqui Que eu gosto bastante Esse Hitmonlee É da Fossil Force Edition Só que não é holográfico Esse Hitmonlee É holográfico Mas não é Force Edition Esses dois Karp e o Wism Eu adoro eles Eu acho a arte deles Meio realista Muito bonita Muito bonita mesmo O que mais? Vamos passando Vamos passando Temos essa chance Holográfica Essa é da XY Evolution E esse Kingaskhan É da Jungle Esse Kingaskhan Aqui é muito legal Eu gosto muito dele Temos o Golden Da Mist Estário Essa Estário Aqui está com uma arte Maravilhosa Essa Estarme É a Estarme Da Base 7 Que lançou Quando lançou as cartas Só que Teve uma nova versão Dela que rodava Junto com o meu deck de Gold Aqui eu tenho Uma das únicas Cartas ultra raras Também Mais uma das únicas Meio complicado Falar isso Mas eu tenho um Scyther X Da Ruth Safira Aqui Como vocês podem ver É um Scyther X Só que Skylor Skylor Achei ele Tá Skyros Eu não sei que idioma É isso Eu não tenho ideia Eu acho que é alemão Mas eu não sei Não sei de verdade Mas é uma carta bem legal Eu ganhei Eu troquei com Com alguém E Tá em outro idioma Eu achei legal ter um Scyther X Uma carta ultra rara Em outro idioma Temos aqui Essas Jinx Electabuzz Esse Electabuzz Reverse Foil Dá forças ocultas Muito bonito Essa Jinx Holográfica Eu também achei muito maneira Usando ataque de gelo Porém ela Embora seja psíquica Temos o Pinsir Taurus Taurus Eu preciso colocar Uma carta aqui Do Taurus Que eu não coloquei ainda Que é Esse último que saiu Acho que na Da Aquiles da Blaze Espelho do Incandescente Que tem uma arte Muito bonita Quero colocar No lugar dessa daqui Esse aqui tá legal Esse aqui eu gosto muito Das gerações Que eles reaproveitaram Uma arte da carta antiga Esse eu acho que tá Com um efeito maneiro Também gosto dessa arte Então eu vou colocar Na frente desse aqui Temos as Mad Carpas Mad Carpa Da Vertigo do Sul Silva Eu acho muito bonita As artes da Vertigo do Sul Silva Temos Gerardus Temos Gerardus Adoro Gerardus Também é muito legal Esse Inclusive Uma coleção Que o Tulsar faz É desse artista Aqui ó Galera Sobre coleções Vocês podem fazer Coleções Do que vocês quiserem Vocês não precisam Seguir a numeração Das cartas Para fazer uma coleção Vocês podem fazer Uma Pokédex Não precisa fazer Uma Pokédex De três Porque faz de um só Pega a arte Que você mais gosta Coloca na pasta Esse aqui É um Gerardus Não sei se dá Para ver aqui Deixa eu ver Onde que está escrito Aqui Aqui embaixo ó Tokia O Tulsar falou No vídeo dele lá Ele mostrou Um vídeo com a coleção Dele também Muito maneiro Se vocês quiserem Vou deixar aqui O link aqui no post também E Ele mostrou a coleção dele Ele tem uma coleção Só de cartas Desse artista Então assim É uma coleção Desse artista E o cara É uma arte Que traz muito Para a realidade O Pokémon É uma arte Muito bonita Desse cara Então assim É uma coleção Muito válida Vocês podem fazer Uma coleção Do seu artista Favorito De Pokémon Vocês podem fazer Uma coleção Do seu Pokémon Favorito Vocês querem fazer Uma coleção De Pikachu Charizard Vocês vão gastar Muito dinheiro Mas se vocês quiserem Fazer coleção De sei lá Dito Talvez você gaste Um pouco também Eevee Talvez é um Pokémon Difícil também Mas sei lá Se você quer fazer Uma coleção De Charmander Charmander É mais tranquilo Sabe Embora tenha bastante Aqui falta um Omanite E falta um Cabotops Esse é uma história Eu acho muito bonito Uma história Da Expedition Eu acho que é Mas é muito bonito Esse é uma história Eu gosto bastante O Flareon Também é uma carta Esse Flareon Da Call of Legends Com a Pedra do Fogo Eu acho muito legal Tem esse Pórigo Antigão aqui Muito maneiro Tem umas cartas Muito bonitas Aqui eu tenho Aqui eu tenho o Arodach Holográfico Da Fossil Porém não é First Edition First Edition Dele é muito caro Esse Snorlax First Edition Também é muito caro Aqui eu tenho O Articuno E os Apodos Da Fossil Porém eu não tenho Moltres Que entraria No lugar desse aqui Quando eu conseguir Eu vou colocar aqui Eu tenho os 3 Articunes Promo Os 3 Articunes Não O Articunes Apodos Moltres Promo Do filme Do Pokémon 2000 Essas cartas São minhas Mesmo Foram minhas Mesmo Essas cartas Eram minhas Desde que eu sou pequeno Então assim Quando eu era moleque Eu não cuidava tão bem Então Acabava Deixava mal guardado Fui aprendendo com o tempo Aí E Alguns arrependimentos Batem Aqui tem uma carta Uma página engraçada Bem legal A gente vai ver só até Aqui Hoje Mas aqui temos um Esse Dark Dragonair É bem legal É muito É bem valorizado Tem o Dragonite O Mewtwo Tem o Mewtwo Da Base 7 Esse Mewtwo Que veio no Glister Pack Eu achei muito bonito Esse aqui também E aqui temos um Mew Galera Eu tenho um Ancient Mew Isso aqui galera É uma carta Que tende a ser caríssima Mas eu paguei apenas 5 reais nela Na época Porque ela está Destruída Ela está muito amassada Como vocês podem ver A parte de trás dela Também está danificada Mas um desse aqui Lacrado É caríssimo É caríssimo Infelizmente o meu Está bem danificado Não tive dinheiro Para comprar um novo Mas esse aqui É uma carta mais linda E eu encerro com ela Falando para vocês dela Então galera Se vocês curtiram o vídeo Se vocês acham que essa coleção Se essa Pokédex de canto Vale aí um joinha Deixe seu like Para a gente Que ajuda a gente Bastante na divulgação E deixa nos comentários Qual coleção Você tem vontade De fazer Escutando nosso podcast Você vai ver Que a gente deu Várias opções Várias ideias Mas fala aqui Qual que é a coleção Que vocês gostariam De fazer Ou a coleção Que vocês tem Comentem aqui Deixa aqui nos comentários Beleza? Então é isso Muito obrigado Fiquem com Deus Bebam água Façam exercícios E até a próxima Valeu!